que é uma associação que abriga 60 idosos para fazer a entrega das últimas cestas básicas. Bora ver. Pois é, Karine, estamos chegando ao final da nossa missão e eu já estou aqui ao lado do Erdson, que é o diretor financeiro da SPAM e aqui com os alimentos, a nossa última entrega dessa nossa campanha maravilhosa, já agora cumprindo essa nossa missão de solidariedade, chegando nesse lugar que eu vou até confessar para vocês, sempre passava por aqui, sempre fiz apelo, sempre ajudei sem nem conhecer e agora pela primeira vez estou aqui conhecendo a SPAM e já estava batendo um papo aqui com o Erdson e a gente estava comentando que graças a Deus esse final de ano foi, tem sido ainda nesses últimos dias, muito abençoado porque as pessoas se sensibilizaram, se tocaram e tanto nessa ajuda quanto em outras ajudas, vocês foram muito ajudados graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a solidariedade das pessoas que vêm até a SPAM, vêm conhecer a instituição, sabem em que está sendo investida a sua doação, seja em alimentos, seja em material de limpeza, seja até financeiramente. Então assim, nós da SPAM, da administração, nós agradecemos as pessoas que de certa forma, indireta ou indiretamente, eles ajudam a instituição, não ajudam a administração, ajudam a cada idoso que nós temos aqui na nossa casa. Para quem só ouve falar, para quem ainda não conhece a SPAM, apresente um pouco aqui rapidamente, como é o trabalho de vocês, quantos idosos vocês atendem hoje? Primeiro que a SPAM, ela tem hoje 35 anos, nós estamos caminhando aí para os 36 anos de existência e aí hoje nós temos, somos uma casa de médio porte, que nós hoje temos 60 idosos, 45 mulheres e 15 homens. Então assim, as mulheres é que procuram mais estar na nossa casa. Então assim, muitas famílias chegam para a nossa casa, contam a sua história, porque não tem como cuidar do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô, então quer colocar na nossa instituição. E assim, nós temos uma lista de espera muito grande e as pessoas procuram muito uma casa de idosos. E aí, outros que vêm é pelo Ministério Público, que a gente tem essa parceria com o Ministério Público, que aí a doutora Sônia aqui está atual, e aí ela manda os idosos para a nossa casa, mas aí sim, hoje nós não temos vaga na nossa casa, porque estamos nesse limite, porque se nós colocássemos mais idosos, precisaríamos de mais funcionários. E infelizmente, devido ao lado financeiro, nós não temos como colocar mais funcionários. Por isso assim, eu até coloco à disposição a casa para as pessoas virem visitar, as pessoas me perguntam assim, posso doar o quê? Posso doar alimento? Posso doar material de limpeza? Posso doar dinheiro? Eu digo logo, não, venha visitar a nossa casa, venha conhecer nossos idosos, venha conhecer a nossa realidade, para que depois você faça a sua doação. Aliás, gente, fazer aqui um convite, reforçando, na verdade, esse convite feito pelo Edson, para que você venha conhecer e ajudar de alguma forma, mesmo que você não possa ajudar de uma maneira material. Às vezes só uma companhia aqui, nossa, já ajuda muito. Ajuda sim, porque aí muitos idosos se sentem sozinhos, por mais que tenha os funcionários, por mais que tenha a administração, por mais que venha as visitas, mas ele ainda sente sozinho, sente a falta do aconchego, sente a falta de uma palavra, sente a falta de um ouvido. Então, assim, nós convidamos as pessoas que estão em casa para vir visitar, se não puder, como você disse, se não puder trazer materiais, se não puder trazer alimentação, mas venha trazer um ouvido, venha trazer um apoio, porque aí os nossos idosos precisam disso, precisam de um carinho, precisam de amor, principalmente, e é isso que nós queremos dar, principalmente nesse final de ano, nessa passagem de ano, ainda dá tempo você vir e trazer uma palavra amiga para os nossos idosos. Olha, gente, esse pode ser o futuro de todos nós, viu? O meu, o do Edson, o do Augusto, da Karine, de qualquer pessoa. Feliz de quem envelhecer e a gente não sabe como é que vai envelhecer, né? Então é bom até para você refletir. Diga aí o telefone de contato, o endereço daqui, para quem se sentiu tocado e quiser vir para cá, para as pães. Para você conhecer a nossa instituição, basta ligar o 3223-2163, 3223-2163. Nós funcionamos no horário comercial, a secretaria, então você pode ligar de manhã, pode ligar à tarde, que eles irão lhe atender com muito amor, com muito carinho, esperando você vir nos visitar. Venha nos visitar, faça esse papel de caridade. Passamos agora pelo Natal, estamos caminhando agora para 2019 e nós agradecemos muito o carinho que você tem feito por nós, por nossa casa, por a nossa instituição. Não só por nós, mas por todas as casas de longa permanência. É verdade. E agora estendendo aí para tantas outras casas, né? Que a gente também ajudou o Abrigo Amém, que a gente também sempre faz as nossas doações para tantas outras casas. E é isso, gente. Muito obrigada a cada um de você que colaborou com a campanha do nosso Natal da gente e que venha 2019, né? Com muito mais doação, com muito mais amor, caridade, com muito mais sentimento de amor ao próximo. Karine. Verdade, Dianne. Quem dá, recebe muito mais de volta. Então, deixa eu reforçar aqui o número do telefone da Aspan, o 3223-2163. Esse ano foi um ano extremamente difícil para a Aspan. Que bom que eles estão conseguindo encerrar esse ano com um pouco mais de tranquilidade. Mas se você puder, continue ajudando, mesmo que seja com a palavra, com a sua boa vontade, como ele disse aí. Olha, vou aproveitar essa oportunidade para agradecer também a você de casa, a todo mundo que fez parte da campanha Natal da gente. Porque teve, além da Facene e Famene, os parceiros da Vibe Academia e Strong Gym, a Presentes Especiais e também a Rap Code. Todo mundo que ajudou, ó, e que venha 2019 com muito mais para a gente fazer. Está na hora de falar de oportunidade aqui no Tambaú da Gente. Foi publicado hoje o edital do concurso público da Universidade Federal da Paraíba e 130 vagas estão sendo ofertadas para servidores técnico-administrativos para os níveis superior, médio e intermediário da instituição. A publicação foi feita no Diário Oficial da União. E as inscrições começam a partir das 9 da manhã do dia 21 de janeiro. Anota aí. Essa inscrição vai ser feita no site da empresa organizadora do concurso, que é institutoaocp.org.br. Institutoaocp.org.br. As inscrições vão até o dia 25 de janeiro.